No vídeo de hoje, a gente vai tá fazendo o carro do Brian, do Veloz Furioso, aqui dentro do rebaixado desse Brasil, certo? Mas antes disso, deixa o likezão pra tá ajudando o canal, deixa o like, então bora! Certo, cheguei aqui na cidade, mano, eu tava pensando aqui o seguinte, a primeira coisa pra gente tá fazendo esse carro aí é óbvio tá escolhendo o carro que vai ser igual ao do Brian, né mano? Primeiro, vamos fazer o seguinte, vou tá colocando uma foto aqui, vamos tá procurando uma foto na internet aqui, no Google uma foto que é o carro do Brian, né mano? Então vou colocar aqui do lado, pra gente comparar aqui os carros que é mais parecido com o carro do Brian, né? O Supra do Brian, no caso, eu só vou entrar aqui, a gente vai entrar na concessionária, eu vou estar olhando aqui o carro do Brian na tela e conferindo aqui no jogo o carro mais parecido que a gente pode fazer aí do Brian, certo mano? O Supra do Brian, no caso, né? Então vamos aqui na concessionária, cheguei aqui, vamos entrar aqui pra gente tá olhando cada carro aqui pra ver se vai dar, pra ver se vai dar bom, né meus parceiros? Então vamos começar aqui, mano, começar o SUV, o carro não parece com SUV, né? Sedã, pode ser sedã, mano, deixa eu ver se tem algum sedã aqui parecido, é, eu acho que sedã não tem nenhum parecido aqui Já que não tem nenhum sedã, mano, vamos aqui no prêmio, né? Vamos no prêmio, mano? Oh, a gente pode estar usando uma Porsche, a gente pode estar utilizando uma Porsche, que eu acho que vai ser bem parecida essa Porsche aqui Pode ser que sim E, mano, na verdade eu acho que é a mais parecida aqui com o carro do Brian, mano, né? O que mais pode chegar aqui o parecido, eu acho que vai ser essa Porsche Então, mano, já que é a Porsche, eu vou estar pegando ela aqui Eu vou estar pegando ela aqui Eu acho que a minha Porsche tá toda, é, realmente, ela tá toda original Eu ia falar que ela está toda original, mas realmente ela está original A gente tem que mexer bastante nela aqui Como vocês podem ver aí, o carro do Brian é na cor laranjada, né? E ela aqui tá na vermelha, porque quando é um carro, como é um carro novo, que eu acabei de tirar da concessionária, né, mano? Vocês tá ligado Então, bora, mano, partiu Vamos, ai, 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 bati aqui no Porsche Vamos ali, tá levando então, lá pra SEB Autopeças, né? Nossa Porsche Que a intenção nossa hoje é boa A gente vai fazer o Supra aí do Brian, né, mano? Vai ficar um negócio, vai ficar cabuloso Sério, mano, assiste esse vídeo até o final, porque o trem promete Rapaziada, sério, mano, o trem vai ficar cabuloso, o negócio vai ficar bonito, mano Vamos começar, mano, pera aí, vamos começar já então aqui Montar o carro do Brian, certo? Vamos começar pelo quê? Eu acho que eu vou estar começando pelas rodas Pera aí, mas antes disso, vamos colocar aqui então a foto do carro do Brian Pra gente fazer as comparações, né? Eu acho que eu vou estar começando com a roda Eu estou olhando aqui uma roda no tom meio do lado de branco Não branco totalmente A gente coloca um pouquinho de metálico pra ficar nesse tom aqui, certo? O aro é maior, a gente pode aumentar o aro, né? A gente pode dar aquela rebaixada no carro também Porque o carro lá do Brian, o Supra do Brian já é um pouco mais rebaixado Então a gente rebaixa o carro Vamos ver aqui Escolher uma roda bem parecida, mano Essa roda aqui vai ser um pouco difícil de achar parecida, hein, mano? Meu amigo Eu acho que não vai ter nenhuma que vai ser parecida Pode ser que a gente coloque essa Eu acho que essa aqui é a mais parecida no momento Tem essa daqui também Eu acho que essa aqui combinou mais Mano, se bem que tem essa aqui Nossa, não, peraí Essa daqui é idêntica Eu acho que até é a mesma Só porque o carro do Brian Aqui dentro É branco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Eu não sei, mano Quer ver? Eu acho que o dele é preto Por dentro é preto assim Não, não, não Mentira É branco mesmo Vou deixar branco Mano, eu achei que as rodas ficou bem parecidas, hein? As rodas ficou igualzinhas, mano E agora A gente pode estar mexendo Não tem como colocar o arofólio, né, mano? Se tivesse como colocar o arofóliozão aqui, ó O negócio ia ficar chavoso Mas como não tem como colocar o arofólio A gente pode colocar o neon, mano Porque se eu não me engano O carro do Brian, né? O supro do Brian Tem o neon, certo? Eu não sei se a gente coloca já o neon agora Eu não lembro que cor que era o neon do Brian, né? Do carro do Brian Então acho que eu não vou colocar no momento Vou deixar assim mesmo Eu acho que agora a gente pode colocar a cor, né? Vamos pegar a cor aqui do carro do Brian Que a cor aqui é um laranjado Indo pra esse tom Indo pra esse tom aqui Certo? Não, acho que ficou muito amarelão Muito laranjadão É mais ou menos aqui nesse tom É Eu acho que agora esse negócio ficou parecido Ó As rodas E a cor do carro Pelo menos tá parecida, mano Tá idêntica Idêntica Se a pessoa falar que isso aqui não tá idêntica Ave Maria, sou O que que a pessoa quer então da vida? Vamos lá, mano O carro do Brian Como vocês podem ver Tem uns adesivos aí, né? Uns adesivos verdes aí Bagaceira toda Então eu vou tá colocando aqui Um adesivão No carro, né? Ih, só dá pra colocar embaixo Hum, aí lasco, rapaziada Mas eu vou colocar, mano Eu vou colocar Porque o carro tem que ficar parecido Mano Olha aqui pra você ver o negócio O trem tá ficando cabuloso, hein, mano Ave Maria, sou O negócio tá ficando igualzinho, hein Vamos ver que dá pra gente mexer mais aqui Eu acho que eu vou tá dando aquela Vou tá dando mais uma rebaixada no carro Porque eu tô achando que o carro tá um pouco alto ainda, mano Então a gente pode dar aquela rebaixada aqui assim, ó O negócio vai ficar da hora A gente pode rebaixar Pronto Eu acho que agora ficou na altura certa, né? Eu acho que se brincar eu rebaixei até demais Não, mas eu vou deixar assim, mano Eu gostei Então eu vou deixar assim A gente pode agora o quê? A gente pode colocar um vidrão todo preto? O caso do Brian tem um vidrão preto? Deixa eu dar uma olhada Não, na verdade não tem Mano, eu acho que Acho que até então Acho que a gente acertou tudo, né? A gente colocou a pintura, né? Igual a do Brian As rodas E o adesivo verde, né? Eu acho que até então Não tem mais nada pra gente tá mexendo Eu só quero ver aqui Como é que é a... A interna do carro Não, a interna do carro também é preta Então, rapaziada Eu acho que a gente chegou No final do túnel aí Do túnel Do túnel, né, mano? Eu acho que agora ficou idêntico do Brian, mano Ficam aí com o resultado Do carro do Brian O Supra do Brian, mano É, rapaziada O negócio ficou cabuloso, hein, meus manos? Cê tá maluco? Eu achei que ficou bem parecido Com o carro aí do Brian, mano Eu acho que a gente podia ter colocado O Neon, né? Porque se eu não me engano No filme do Brian aí, né? Do Veloz Furioso Tem um Neon nesse carro do Supra, mano Quer ver? Vou só dar uma pesquisada rápida aqui E já volto Rapaziada, voltei Já voltei Com a grande notícia pra vocês O carro do Brian tem Neon, sim E é na cor verde Então a gente vai voltar lá na concessionária Na concessionária, não Mentira Lá no CAB Auto Peças Pra gente tá fazendo essa alteração aí Porque o carro do Brian tem um Neon verde, mano E eu quero deixar idêntico Idêntico ao carro do Brian Eita miséria Que eu só não posso acidentar com o carro do Brian, né, menino? Vamos só voltar Mano, se você parar pra pensar Esse personagem aqui até parece o do Brian, mano Esse personagem aqui do jogo Até parece um pouco o Brian, mano Olha Nossa, ficou perfeito, viu Ficou perfeito Então vamos aqui, mano Chegar na Auto Peças Só pra gente colocar aqui o Neon no carro Porque a gente tem que deixar o carro mais perfeito o possível Eu achei que o carro ficou parecido Mas vamos colocar o Neon aqui, mano Vamos colocar o Neonzão aqui verde, né Porque se não me engano é cor verde Eu não posso até errar, velho Eu olhei um vídeo rápido aqui Não é um vídeo não, uma foto Uma foto rápida aqui de um carro, né, do Brian Vamos lá, mano Vamos colocar o Neon A gente coloca o Neon mesmo, não sei caralho, velho A gente coloca aqui isto A gente pode colocar E a gente agora coloca o Neon na cor verde Vamos colocar um verde nesse tom aqui Acho que vou dar Ave Maria, seu rapaziada Agora sim completou, mano Agora o trem ficou cabuloso Olha Nu Vou até descer do carro Pra gente dar aquela examinada melhor, né Vamos só estacionar o carro aqui, ó Vamos colocar o carro bem aqui assim, ó Vamos ver, mano Vamos descer do carro aqui E a gente vai examinar, mano Vamos olhar aqui o carro Vamos descer aqui Filho Dá uma olhada Nesse Supra do Brian, mano Fala pra mim se não tá parecido Hã? Fala pra mim se não tá parecido, vi Tá igualzinho, mano Deixa aqui nos comentários, rapaziada Se vocês também achou Parecido com o carro do Brian, né, mano Infelizmente a gente não tem o Supra aí, né O Supra no jogo, né Tem McLaren, mano Tem Supra Eu acho isso injusto, né Cê é louco, filho Supra é Supra, né, meu patrão Supra é Supra GTR, mano Tá maluco? Mas, mano Deixa aí nos comentários Que eu vou tá lendo comentários de vocês E o que vocês acham que eu posso tá mexendo o carro aqui Pra ficar mais parecido Ou se vocês acham que eu posso deixar do jeitinho que tá, mano Deixa nos comentários que eu vou tá lendo e eu vou tá respondendo vocês, mano Quem sabe no próximo vídeo A gente pode tá dando uma melhorada no carro aí, né Ah, rapaziada Esqueci de colocar turbo no carro, mano A gente tem que colocar um turbo no carro, filho Senão o túnel não tá completo Não, mano O túnel só tá completo Quando o carro tiver tudo O túnel no full, meu patrão Vamos aqui Hoje eu vou colocar 4x4 também, viu Eu acho que eu vou colocar aqui 4x4 Isso Vou colocar 4x4 E agora eu vou colocar o turbão Cadê o turbão? Deixa eu colocar esse treco mesmo Aqui, ó Pronto, filho Agora sim eu também fico com o blus Agora falta mais nada, filho Já tem turbo, né Turbão 4x4 Pra gente ganhar as corridas aí Quem for tentar aí com outra gente E o carro, né Idêntico ao do Brian, mano Certo? E rapaziada Deixa aqui nos comentários também, mano O carro que vocês querem ver Que eu monte aí, mano Ó, eu já fiz o carro do Eu já fiz o carro do Toretto Do Renato Garcia Já fiz o carro do Léo da Hornet E fiz o do Lipão Se eu não me engano Fiz o do Lipão também, mano Mas deixa aqui nos comentários Qual é o próximo carro que vocês querem ver aqui Pra eu estar fazendo, mano Quem saiba aí Eu vou ler o chat aí Né? E eu escolho alguém aí Pra mim tá Fazendo o carro aí, mano Certo? Vamos dar mais uma volta aqui, mano Vamos dar uma esticada com o nosso carro, mano Vamos ver aqui Dá uma esticadinha Pra ver se o carro tá bom, mano Ó O carro já pegou sim por hora Vai pegar duzentão aqui, mano Não vai ter espaço pra pegar duzento, né, cara Mano, a gente tem que ir a corrida com esse carro, velho Vou chamar a galera aí, ó Meus amigos Pra gente marcar uma corrida Pra gente testar esse carro aqui na corrida, filho A gente tem que testar esse carro na corrida Pra ver se a gente vai provar aí na corrida Porque bonito ele ficou, filho Bonito ele ficou com bolos, filho Mas tem que ver Se o carro realmente é preparado pra pista, mano Tá ligado? Ó Pelo que eu estou correndo com ele aqui, filho Eu não vou perder pra ninguém não, viu O carro do Toretto Eu acho que se eu não me engano Eu não perdi pra ninguém O carro do Toretto tá invicto Sem perder pra ninguém Eu acho, né Não é certeza, meu Eu tenho que assistir um vídeo, meu Eu tenho que gravar tanto vídeo Que eu já nem lembro mais, mano Mas Esse carro aqui tá cabuloso Esse carro aqui Eu vou perder pra ninguém Eu estou sumindo aqui um tempo no canal Mas é porque aconteceu algumas coisas aí, certo? Então estou voltando de novo Vou postar vídeo pra vocês Todos os dias aqui Novamente pra vocês Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeozão aqui, certo? E eu espero que vocês colaborem aí Com o likezão E deixem nos comentários aí Se você gostou Ou não gostou Desse supra aqui, meu Parceiro Não esquece De deixar seu like E comentar nesse vídeo aqui Certo, rapaziada? Conto com a ajuda de vocês Que enfim Eu estou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você não gostou Pra quem assistiu até o final Não é mesmo? Um beijão Até a próxima E fui!